É sério Spinner Fala Onde é o Bleep da mecânica? É na... É peraí que eu vou aí Eu tô aqui na mecânica, só que eu não sei onde é que é o Bleep É... Marlon, eu já volto, tá? Eu vou resolver um probleminha ali na DP Positivo, hein? Boa noite, senhor Boa noite, cidadão Boa noite O Bleep da mecânica é aqui, ó Cris, tá em live já? Não, eu vou abrir live não Só pela manhã, só É por aqui o Bleep, ó Deixa eu ver se eu tô de mecânica primeiramente Cidadão, tá me ouvindo Não, mas mesmo assim, você tinha que ter Tem que ter o Bleep aqui Não, não tô vendo o Bleep não Não, é, você tem que achar ele andando Eu não sei se tá só dentro do carro Ou se eu não tenho escuta É que tem que bater ponto aqui também Não tem Bleep de bater ponto, não? Não, escuta Positivo Ah, tem que ter o Bleep de bater ponto aqui, é na hora Aqui, acessar a mecânica Tá ali, ó Cris e Kawano Bati Positivo, né? Quantos anos você tem Trinta e sete Quanto batido com os professores, você tem que bater ponto também Não, não precisa não Pra usar a mecânica, sim Sim, sim Ah, o nome que eu vou ter, senhor É que eu desejo aí ajudar o pessoal aí na sociedade, né? E tirar esse Bleep aqui do canto Realizar algumas operações E tá combatendo aí o que não cabe à sociedade Positivo Eu vou estar fazendo umas perguntinhas básicas aqui pra você Pra gente ver o que eu estou estudando aí Sim Que essa área Vê se você tá com o mecânico sem... É... Aperta o F11 Só tô com o mecânico... Por acaso, você tá sozinho Tá paisando agora Vou bater ponto de novo Você vê uma aventura, você pode sair em PTR Mecânica paisando Vou ter que sair um pouquinho, peraí Se eu amarro Desculpa interromper Eu vou ter que fazer um negócio ali dentro da DP de novo Só um momento Positivo, mano Posso repetir sim Oi, Spinner Agora você ajuda ele aí, pof Que eu tenho que sair aqui Tô com o mecânico da paisano só Você pode sair em PTR aí sozinho Já fiz isso, não muda Ah, não sei Tem que esperar o companheiro, né? Qual é o teu... Qual é o teu... Teu ID mesmo? 3 Porque aí, sozinho, você tá... Vê se mudou Agora eu tô com o mecânico Sai em PTR em 2 Beleza, deixe eu já volto Beijo Beleza, vai lá Porque sempre tem que ter um P1 e um suporte É... Cris, precisaria de alguma coisa que eu falava Gostaria de saber 5 códigos Q E o que significa cada um 5 códigos Q e o que significa cada um 5 códigos Q e o que significa cada um Então, assim... Então, assim... É... No momento eu não tô... Bem atualizado ainda, né? Tô... Sendo recrutado E assim... Não tenho muita experiência, né? É... Gostaria... Então, a gente diga se pudesse, né? Positivo... Sim... Que nem... QAP QAP é na escuta Não sei se você consegue lembrar de alguma coisa assim Seus estudos... Qualquer coisa... Eu vou falar os códigos e você me responde o que significa Pode ser? Pode ser, sim Não precisa ter pressa Pode pensar com calma aí Que eu sei que essa hora a nervosidade bate Então tá... QTH 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 Qual lugar, senhor, isso? Que lugar, não sei Isso, QTH Lugar é uma destino, né? Lugar. É QTI. Destino... QTI é destino certo? Não. Cansa mais um pouquinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estão fazendo aqui um que está preocupado para a pobreza, e ele já tem uma questão de A, que é o coronel, que é o comandante. Opa, desculpe, eu tive um probleminha aqui, aí que fiquei desacordado. Está me ouvindo, Cris? Não escuta, prosseguir. Positiva. Pode pensar um pouquinho, consultar sua mente, mas vamos lá. Eu perguntei, qual foi? Cinco perguntas com a letra Q e o que significa. Isso, QTH. Você me lembra? QTH... Já foi aprovado, Cris? Ainda não, estou fazendo aqui. QAP, na escuta. QRR reforço. E QTI a caminho. QTI a caminho. QSL. É entendido. É entendido. Não, é entendido. É entendido, é. Desculpe. Ajuda ali. QSM está ouvindo. E aí, senhor Marlon? Como está o pretendente a recruta? Então, acabei de perguntar cinco exemplos de quadro QEI, o significado de cada um, ele soube responder bem. Soube responder bem? Sim. É, ele ficou um... acho que um pouquinho nervoso, né? Também tive um probleminha aqui, dor de cabeça, mas... Uhum. As respostas foram bem. Também soube responder a questão de ele estar sozinho na DP, e ver uma viatura se ele podia sair sozinho. Ele disse que não. Uhum. O que você acha de a gente botar ele para trabalhar já? Seria uma boa. Você quer fazer uma simulação da abordagem com ele? Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos... vamos... vamos no... vamos no pau mesmo. É, no pau. Pode ser. Quer mostrar lá, ó... Vai mostrando... vai mostrando lá para ele que eu vou ver um negócio aqui na viatura. Beleza. Beleza. É, passa sua carteira para ele. Pega a carteira dele que eu vou esperar ele ali na frente. Tá ok. Vê se já bateu o ponto aí para tu de recruta, vê aí. Já, já. Já está como recruta? Já. Então o senhor já está com a carteira assinada? O senhor pode ir. Muito obrigado, senhor, pela oportunidade. Nada. Tem isso? Acredito no senhor. Obrigado, senhor. Vai lá, pode ir lá com ele para conhecer a DP. Eu vou estar aqui rapidinho na viatura. Vai conhecer aqui a delegacia. Tá tudo certo com a tua carteira já, Cris? Tudo certo, senhor. Oi, Spinner. Oi. Estou ouvindo que o ódio do tio Potter está bugado, velho, do jogo. Ele está falando normal lá. Beleza. E do nada aparece um monte de voz do jogo. Fica alto do nada, entendeu? Deve ser a configuração dele, isso. Sim, sim. Depois tem que falar com ele, isso. Tudo bem. Tudo bem. Publicando anúncio aqui que tem mecânico na cidade. No caso não tem nenhum coronel. Se tiver pelo menos um soldado aqui, ele for a patente mais alta, ele está no comando, tudo bem? Tudo bem, senhor. Posso ter. Não. Também, a gente pede que não abuse de autoridade, tá? Não tem abuso de autoridade. Que você sempre respeite os cidadãos. Aqui nessa sala, onde você vai pegar... Não, bota no... Bota no... Bota no... Bota no... Barra... Anúncio, se eu não me engano. É barra anúncio? Eu vou fazer um post aqui no bate-fapo aqui também. Bp spinner. Copar, né? Depois a gente cria uma sabinha lá. Negativo do bop. Aqui, ó. Pode entrar aí. Primeira sala direita. Ah, aqui, ó. Onde eu tô, você vai trocar... Eu mandei lá o anúncio. Só que eu mandei pelo canal da polícia. Mas tudo bem. Perfeito. Ah, foi. Pronto. Foda-se. E eu botei online. Não, não é aí. É pra cá, Cris. Mecânico na cidade. Aí é... Agora foda-se. Já foi. É pra você comprar uma roupa aí. Mas... Pra se trocar é pra cá. Vamos botar aqui. Beleza. Deixa eu dar um rolê na cidade de cá. Ele travou aqui, senhor. Eu tô pensando que ele saiu. Se a mente travou aí, dá um esqui na mente aí. Pra ver se voltou normal aí. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça. É muito chulé. Como assim? Pessoal, deixa meu sapato sujo aí, hein. A cabeça às vezes dá um... Não, ele tá travado aqui. Tenta... Apertar aí pra apagar na cabeça uma memória... Essa memória antiga aí que você tem da mexulé, sabe? Nada. Nem quest, nem backspace, hein. Nossa. Pera aí que eu já resolvi isso. Pena, meu áudio também tá bugando. Eu acho que é na configuração não. Tá dele não. Depois a gente vê isso aí, tá? R.V. O que que houve, senhor? Eu fiquei travado aqui, senhor. Fiquei preso. É, ele foi ver as roupas pra comprar. É, Marlon. Vá na... Vá na viatura lá, por favor. Tá. Pega um negócio lá pra mim. Tá, vou vestuando. Aperta o ESC. Vai, aperta a ESC aí. Apertei. Saiu? Saiu. Vê se tu anda agora. Anda não. Que pariu. Não é contigo não, tá? É que pariu pro geral. E agora? Vê se tu consegue andar. Não. Como assim? Ele tá travado. Agora... Agora foi. Vê se tu anda. Porra, o tio Potter tá lá. Não anda. Tá conseguindo. Toma um chão então. Começou a spawnar, filho. Anda não. Tchau. Tchau.